Eu não consigo entrar no mundo da Fernanda. Estou barrado na porta, Zé. Eu também acho que a Fernanda não ia conseguir fazer do meu mundo o mundo dela. O amor está ameaçado. Eu amo o Pedro Antônio. Tobias, ele me fazia feliz. Nas condições dele, fazia. Fernanda, eu sei que você gosta dele. O Pedro Antônio é tudo. Tudo que eu sempre quis. Um homem. Amor sem igual. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel Estamos ligados. Benefit, sabor de uma vida melhor.